A região bate recorde, viu, de exportação e Aralacuara aparece mais uma vez na linha de frente, viu? Nossa região unida vendeu ao exterior mais de quatrocentos milhões de dólares, um montante superior a setenta por cento em comparação ao mesmo período do ano passado. Quer dizer, que notícia realmente muito agradável para o Brasil como exportador, pois não? As exportações das dez cidades mais populosas da região bateram um novo recorde em setembro. Juntos, os dez municípios venderam ao exterior, no mês passado, quatrocentos e nove milhões de dólares, um montante setenta e seis por cento superior aos duzentos e trinta e um milhões de dólares negociados em setembro de dois mil e nove. Além do desempenho de setembro, o melhor nível desde dois mil e oito havia sido registrado em agosto daquele ano, quando a região negociou trezentos e trinta e quatro milhões de dólares. De forma isolada, a melhor alta percentual em setembro ficou com o bebedouro, onde os negócios com o exterior aumentaram quatrocentos e setenta e três por cento. A venda de suco de laranja foi a principal razão do crescimento. As exportações de suco aumentaram quarenta e seis por cento no acumulado do ano. Outras cidades citrícolas, como Araraquara e Matão, também tiveram altas elevadas. Para especialistas, a região reflete o atual quadro das exportações nacionais, no qual as commodities têm influenciado a maioria dos negócios. Agora, Nancy, é por isso que eu digo a você, né? Outro dia eu comentei aqui sobre um protesto de trabalhadores sem terra, que ocuparam aqui Araraquara e vieram fazer até um protesto aqui na frente, né? Da empresa Cutrale. E a gente observava naquela época dizendo o seguinte, Olha, o que mais esse pessoal quer? Gera dezessete mil empregos no país, tá certo ou não? Quer dizer, só aqui na região, a Cutrale, por exemplo, gera dezessete mil empregos. Agora, somando-se as demais empresas de suco, imagine quantos empregos não geram, tá certo? Agora, veja só a importância na arrecadação de divisas que uma empresa, as empresas que produzem o suco de laranja não trazem aqui para a região. Veja só o montante, né? De empregos e recursos. Quer dizer, essa gente precisaria ter um pouco mais de consciência a hora que fizesse qualquer tipo de manifestação, né? É, e o duro, né, Madalena, que a gente vê esse tipo de manifestação, esses sem terras, aí a gente observa, né, que na linha de frente ali dos protestos estão militantes políticos, pessoas que nada tem a ver com o movimento, mas que estão ali simplesmente para bagunçar o coreto e muitas vezes sem saber o porquê estão ali, simplesmente orquestradas por outras pessoas que têm interesses outros também.